a vida espiritual e o ideal cristão. Um pai uma vez chegou em casa depois de uma longa viagem e a filhinha falou, e papai, você voltou pra casa? E ele chegou, e vem cá filhinha, conta as novidades pra papai. O que que aconteceu? Aqui um presente que papai trouxe pra você. Ah, eu tô muito feliz papai, que você voltou. Papai, novidade? Eu já sei escrever. Eu falei, é mesmo filhinha, sei? Quer que eu escreva? Quer? Traz uma caneta e um papel e escreve pra papai, com a carta. E ela trouxe e começou a escrever. E ele, como todo pai que quer incentivar o filho, falou, que letra bonita que a minha menina tem, que caligrafia linda, nossa, papai, gostou, parabéns. Só, irmãos, que ele elogiou tanto, elogiou tanto, que a menininha perguntou assim, é, papai, o que que tá escrito aí? E ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele disse, filhinha, aqui está escrito que você não sabe escrever. Mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. Aqui está escrito que você quer alegrar ao papai. Aqui está escrito que você é a minha filhinha querida. E aqui está escrito que eu sou o pai mais feliz do mundo por ter uma coisa tão linda como você. As boas obras que você faz nesse mundo, por melhores que sejam, chegam até o trono de um Deus perfeito, como um monte de rabisco. Ele olha lá de cima e fala assim, filho, pelas suas obras está escrito que você não virá aqui por conta própria. Mas também está escrito que você me ama e você quer me imitar. E eu tenho um prazer muito grande de ser o seu Deus. Qual o ideal do céu? Imite a Jesus. Deus, siga o exemplo. No seu passo, com as suas dificuldades, com as suas limitações, não julgue o outro com o seu código de valores. O que você tem mais facilidade é o tendão de aqueles do outro. Mas sem julgar, mas perdoando e seguindo e imitando Jesus, prossigamos rumo ao céu. Porque esse é o ideal do reino de Deus. O resto seria comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau. Tchau.